Não sei porque tem TV aqui no hospital, eles não ligam e quando ligam, é no mudo, não ouve nada, ah, pelo amor de Deus. É verdade, quando ligam, é no mudo, quando não ligam, não ligam, a gente quer ver TV, ah, shhh. Senhora, quanto falta para nossa vez, o nome do doente se chama Johnny, ah, não sei, ah, talvez os três aí, não sei não, ah, mas deve ser os três, não sei, e outra, não é eu que chamo, É, é a outra da porta. Johnny? Oi Johnny, como você está? Bom, o que você acha? Doente? Ah, 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 não mudou muita coisa, hein Johnny? Muito bom, mudei um pouquinho, bom, não, ah, pode ter mudado, é que agora estou doente, participei do exército, agora estou fazendo xixi na cama, que legal, está muito legal esses dias. É, participei do exército, então está muito mais divertido, eu acho que eu vou passar. Ei Johnny, está falando demais, ah, te falando demais o quê? Não mudei. Bom, mudei sim, ó Johnny, eu já vou embora, já vou embora. Então vai, então vai lá. Ó, quer saber, deixa eu sair, porque não tem problema na minha cabeça. É, então sai logo, se você quiser, por que você vai sair? Ah, então, eu vou sair, então. Ô Johnny, 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 você não vai fazer uma apalhaçada? Não. Ufa, ainda bem. Que, que cor você gosta? Ah, deixa eu sair. Ah, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair.